Oi gente, vou fazer novamente uma tomada de vidros aqui para vocês verem um pouquinho aqui, ó. Eita lá lá, vocês são ciúmes, tá? Vocês são ciúmes. Como eu falei para... Ó, estão vendo isso aqui? Bem, existe sim, existe lobesitas que são ciumentas sim, porque esses dois aqui são grudinhos, né? São bem grudinhos mesmo. Todos aqui eu pego, só o Sam que não gosta muito, o Sam ele nunca gostou. O Sam já está comigo mais de 5 anos, mas o Sam só chama, só vem no meu dedo assim, está voando, eu chamo ele, ele vem. Mas se eu for pegar ele assim, ele não vem. Você fala, vem, Sam, dá o pé, ele não dá. Então, cada calopsita ela tem um comportamento diferente. Umas vão ser mais grudadas contigo, outras vão ser menos, outras não vão nem deixar você nem colocar a mão. Tá? Isso é natural. Não espere que todas vão ser iguais, porque não vão ser. Eu tenho várias calopsitas, várias, e todas, eu digo para vocês, todas são diferentes. Esses dois aqui são um dos mais grudinhos que eu tenho. Mas eles querem assim, que eu brinque individualmente com um com o outro. Aí eles ficam, fazem gracinha, dançam. Essa aqui dança, a Bessa, que é o Sam. Isso aqui fica interagindo comigo, mas olha quando eu boto perto, o que acontece. Olha, está vendo isso aqui? Está vendo isso aqui? Está vendo? Isso é ciúme, tá? Isso é ciúme. Eles querem... Eles querem... Vem, Radar. Eles querem... Vem, Sam. Sam, foi dar para cima. Eles querem exclusividade. Eu tenho que brincar com um e depois de brincar com o outro. Vem, Sam, vem. Vem, Sam. Foi para lá em cima da cortina. Desce, Sam. Vem. Então, existe sim ciúme. Esses dois aqui, então, eu tenho que assim, como brinco com a radaça. Estou só com a radaça, brincando só. Vem, Sam. Sam, pousou. Vem. Pousou. Ele faz isso. Ele voa, vai para lá, vai para cá e depois ele pousa na minha cabeça. E se eu estiver brincando com o Sam, é só com o Sam. Os outros não. Eu posso estar brincando com todos eles juntos, porque eles não fazem isso. Não tem esse negócio de ciúme. Não tem. Mas com esses dois aqui, eu tenho que brincar com um de cada vez. Senão, eles querem brigar mesmo, como vocês viram agora. Ai, radaçinha. O Sam brigou com você e foi brigar minha mãe. Eu que quero, carinho. Eu, hein? Eu sou um bebezinho. Ah, radaça. Então, é um bebezinho. Ah, mas eu sou mais. Eu sou mais novinho. Ah, radaçinha. Você é muito charmoso. Você é muito charmoso, radaçinha. Você é muito charmoso da mamãe. Então, é isso, gente. Vou mostrar para vocês que existe, sim, ciúme. Pode existir ciúme, sim, entre calopsitas. Se aí na sua casa também tem calopsitas e ciumentos, eu quero que você fale comigo. Deixe um comentário aqui embaixo. Ou então fale comigo lá no Instagram. Andréia apaixonada por animais, tá? Fala lá. Eu quero saber se na sua casa também existe algumas calopsitas aí que você tem que brincar, assim, um pouquinho com um, mas de um lado. Depois você vai para lá e brinca com... Se você brincar junto, rola... Extras. Fala comigo. Porque isso aqui, ó, é ciúme purinho. É muito ciúme da mãe dele. Deixa só uma panela para ele. Só quer a mãe dele para ele. Esse bebê aqui, ó. E aquele bebê lá de cima também. Só quer a mãe dele para ele. Só para ele. Só que a mamãe tem que dividir por um montão de bebês. São muitos filhos que a mamãe tem, hein, filho? Eles não fazem isso. Ah, mas eu faço. Eu sou assim mesmo. Tenho uma personalidade forte. Ai, gostoso, mamãe. É isso aí, galera. Beijo. Deus abençoe a todos. E até os nossos próximos dias. Se inscreve no canal, hein? Tchau. 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 Tchau.